Olá, eu sou Rita Redes Luz e estou aqui na Arte Sonora convosco. Nós precisamos de só mais um querido baile. Isso quer dizer que eu tenho até um bocadinho alto, já sou. Minha palavra é uma verdade, uma pedida de um trigo, um bom bom. Isso é um bocadinho alto, já sou. Eu quero que você tenha um bocadinho alto, já sou. Eu vou te dar um bocadinho alto, já sou. Eu vou te dar um bocadinho alto, já sou. Eu encontro um bar, já sou. Eu vou te dar um bocadinho alto, já sou. Eu vou te dar um bocadinho. Eu vou ter um bocadinho alto, já sou. Bom, se eu quero que você estivesse aqui no lugar. Eu quero que você já tenha um bocadinho alto. A burning bone You live You fight to release I'm on my knees I think I'm strong You know I saw blue smith lights Dropping from the neck That hurt So silently Thank you for worshiping me For you 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.